O elemento surpresa é o principal trunfo da Operação Sentinela, que envolve o trabalho de mais de 230 homens em 60 viaturas por toda a capital ao longo de 24 horas. A primeira tem a questão da prevenção. Essa operação, não o crime, é muito importante. Mas há várias apreensões de armas, veículos recuperados, inclusive a questão de apreensão de entorpecentes. As tropas se concentraram na Praça do Violeiro, no setor Urias Magalhães, e de lá seguiram para pontos estratégicos de Goiânia. A intenção é passar um verdadeiro pente fino com abordagens e bloqueios que são mudados de lugar a todo momento. Os policiais estão de olho em documentos pessoais de veículos, armas, drogas e todo tipo de irregularidade. Cerca de 60 viaturas de equipes especializadas na rua, contabilizando 244 homens. Nós iniciaremos com bloqueio e depois estaremos dentro das manchas criminais, atuando de forma forte com a presença da Polícia Militar. O secretário de Segurança Pública participou do lançamento da operação, que pretende garantir que o mês de fevereiro se encerre com bons índices de combate à criminalidade. Trazer uma tranquilidade maior, principalmente para esse período de Carnaval, em que Goiânia fica com o efetivo mais reduzido. E nós destacamos o nosso efetivo para os locais onde tem festa de Carnaval, onde tem programação de Carnaval intensa, com muita gente e esperamos receber muitos turistas também.